Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe. Bomba Pet. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet... Autoriza o árbitro. É bom o trio de arbitragem? Pelo menos a experiência ele tem, esteve na última Copa do Mundo, não atuou, mas teve uma experiência também nas eliminatórias. Apitou o Brasil e Venezuela, que o Brasil ganhou de 5 a 2, e apitou a Copa das Confederações, jogo do Brasil ganhando a Alemanha de 3 a 2 na Alemanha, que ele atuou muito bem. É um árbitro ainda jovem, 36 anos, mas o jogo é uma guerra. Partiu, carregou, marcação dura em cima dele. Tem a chance, abre o espaço, bate para o gol. Partiu, nghĩaütfen. Até a próxima. Então, vamos lá. E aí E aí E aí A repetição do gol Mas como pegou bonito de perna esquerda O cara precisa entender bastante Do ofício de fazer gols Para pegar desse jeito, casa É, precisa se posicionar bem Ele se posicionou Olha, o jogo vai ser outro Vai ser para lá e para cá E aja coração, amigo Casa grande, Ronaldo Que ele sabe que perder É, tentar correr atrás do resultado Tentar pelo menos empatar o jogo E faz que o jogo se projetando mais ao ataque É a tentativa de chegar ao empate E tentar virar a partida O jogo está equilibrado O corte foi feito por ali O segurança podia sair dali e dar um chute na bola Claro, a gente não sabe o que tem na cabeça do juiz Nunca se sabe o que tem na cabeça do juiz Abriu na ponta Final do primeiro tempo Aí a imagem geral do estádio Da nova arena Voltamos já ao vivo E sabe ter mais comemoração daqui a pouco no segundo tempo Autoriza o árbitro Mexendo a bola 45 minutos Primeiros movimentos no segundo tempo Recebe de volta Diminui um pouco o ritmo Deixaram ele muito livre Ele sabe o que faz com a bola Tocam a bola com paciência Sai tocando de lado Bola batida de longe Bateu em cima do zagueiro Faz a jogada Recebe de volta ali na tabela Cadê o cartão, seu juiz? Numa posição Esse Bateu a bola Batida barreira Bateu a cabeça na bola Um pouquinho mais de velocidade Quando o time tudo que perde a bola Tem que acelerar bastante Porque senão todos os 10 voltam Apenas um jogador fica na frente Começa a marcar quase que individualmente Porque cara, o setor eles pegam Facilita a marcação Mais velocidade Aí a tentativa de toque de bola Bateu pro gol Olha, merecia fazer esse gol Ele sai fazendo cara de triste Quase que faz o gol Quer ver? Por baixo ali, ó Bateu pro gol Bateu mal A bola sumiu demais Globo, a gente se liga em você Novo gol O melhor gol que você já viu Chegamos aos 30 minutos Neste segundo tempo A bola chega bem Sai na velocidade Lá vem o cruzamento Fechado pro meio Vamos lá pros 5 minutos finais Quanto tempo será que ele vai dar de acréscimo, Arnaldo? Uns 3 minutos, tá bom? Então teríamos 8 minutos de jogo Abriu na ponta Passei a coisa A bola vai pela linha do fundo É escanteio Quem sabe não é agora Todo mundo vai pra área Vai jogar na área então Aponta o centro do campo Final de jogo Ganha por 1x0 Já podia até ter feito mais Então ter Cesc ONE E aí Onde né Onde? E aí Onde?